Pintou um clima ruim entre duas cantoras famosas, Joelma e Gabi Amarantos. Do lado esquerdo do corner você vê ela, ela Joelma. O pessoal fala que eu tenho inveja da Joelma, né gente? Do outro lado você vê a Gabi Amarantos. Não, eu não gosto, tá loira igual a Joelma? Eu tenho inveja dela. O que aconteceu com essas duas cantoras famosas do Brasil? Olha o seguinte, teve a gravação de 15 anos do DVD da banda Calypso, lá em Belém. E a Joelma e o Chimbinha convidaram vários artistas paraenses, menos quem? Menos quem? 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 Raimundo Nonato. Menos, não. Não? Menos a Gabi Amarantos. Ah, não levou a Gabi Amarantos. Não, não levou. E aí eu sei porque ela tem essa birra aí. Ah. Conta. A história é meio pesada, posso contar? Pode. Não, não, mas a menina é por causa do horário. Claro, claro. Olha só, há um tempo aí. Uma outra ocasião. A Joelma fez um comentário homofóbico, supostamente homofóbico, dizendo, falando para um fã deixar de ser gay, etc, etc, aquela coisa toda. Aí no dia seguinte, e a Joelma foi super criticada. Sim, mas ela explicou depois, coitadinha, ela falou que foi mal interpretada. Mas no dia seguinte, o que aconteceu? A Gabi Amarantos foi lá e postou uma foto, uma camiseta, diga não, a homofobia. Aí a Joelma ficou chateada. Vem se você me apoiar, você joga mais pedra em cima. Você viu que ela estava sendo pebejada, né? Lá na velha, a gente fala que é treta antiga. É treta antiga. É treta antiga.